Como fazer um bom conteúdo para o Facebook de um político ou candidato? Aquele conteúdo que vai fazer as pessoas se envolverem. Meu nome é Lucas Pimenta e eu falo sobre marketing político, marketing eleitoral e comunicação pública. Primeiro, você precisa chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas parem de enrolar a tela. E para isso, o primeiro passo é você apelar para um bom visual, ou seja, uma boa imagem. E também é claro, um bom tema, um bom assunto que mexa com as pessoas. Depois de chamar a atenção, você precisa gerar interesse e obviamente você precisa ter um conteúdo interessante. Se for um vídeo, precisa ter um bom início, que retenha a atenção das pessoas, que traga surpresas ou pontos de virada para que as pessoas continuem assistindo. Se for a legenda de uma foto ou um simples texto, algo que force a curiosidade das pessoas para que elas continuem lendo o resto do conteúdo. Depois, você precisa causar identificação. O político precisa falar não só o que as pessoas gostariam de ouvir, mas aquilo que as pessoas gostariam de falar. Isso tudo mora na forma como ele se posiciona em relação àquele tema que escolheu para o conteúdo. Depois disso, seu conteúdo precisa construir uma ponte de confiança entre o seu público e o candidato. E isso tudo passa pela solução que o político apresenta sobre tudo aquilo que ele abordou no conteúdo. Entenda, não adianta mostrar um buraco na rua com uma imagem impactante, criticar o prefeito como as pessoas gostariam, se você não apresentar uma solução para aquele problema. Ou seja, mostrar como só o candidato e só as suas ideias são capazes de resolver tudo aquilo que foi exposto no conteúdo. Por último, um bom conteúdo precisa convidar as pessoas a participarem dele. São as chamadas call to actions, as chamadas para ações. Seja na legenda, no vídeo, numa arte ou até em um botão do conteúdo, o candidato deve abrir espaço e convidar as pessoas a interagirem com o conteúdo. Sem isso, um conteúdo de Facebook não pode e nem será bom. Quer saber mais, ver exemplos disso? Em breve eu vou lançar o meu primeiro curso em vídeo, como ganhar uma eleição com pouco dinheiro no Facebook. Serão mais de 30 videoaulas, 50 textos de apoio e essa é a última oportunidade que você tem para se inscrever na minha lista VIP e ter descontos enormes quando esse curso for lançado. Por enquanto, deixa seu like aqui, vire seguidor dessa página, acompanhe tudo o que acontece e tchau!